Esse é mais um papo de prateleira aí do canal AgroRevenda, tudo que o revendedor, o lojista precisa saber, a gente traz informação para suportar os negócios de quem vive aí atrás do balcão. E aqui do meu lado agora está o Stefan Mihailov, que é o presidente da Trau Nutrition. E a Trau tem uma marca muito forte que você, revendedor, precisa ter na sua loja. Belma, né? Tudo bem, Stefan? Tudo bem, Carlão. Antes de mais nada, né? Tudo bem. Escuta, o que a marca Trau e a marca Belma, que é uma marca aí da Trau, ela tem para oferecer para o lojista, para esse cara que vende, que tem um consumidor todo dia na loja dele? Ah, que legal. Na verdade, a gente tem uma gama muito ampla de produtos, mas eu vou talvez destacar a linha Belma, que são os suplementos minerais, uma empresa super bem estabelecida. E o revendedor tem um papel importantíssimo para poder fazer chegar esses produtos para os produtores que, eventualmente, não podem comprar direto das empresas, né? Porque o volume, às vezes, é um pouco menor e tudo mais. Então, a linha Belma, com certeza, para gado de corte e gado de leite, é uma grande oportunidade para os revendedores aumentarem o seu faturamento e, principalmente, oferecer um pacote completo de soluções para os seus clientes. Além disso, eu destacaria a linha Sprayful, que são os substitutos do leite, né? Que são muito usados em bezerros. Que nós temos três produtos com mais ou menos componentes animais, vegetais, na formulação. E, por fim, o Reviva, que é um reconstituinte para a vaca logo após a aparição, né? Geralmente, a vaca fica caída e é um produto quase que milagroso, né? O Reviva, a gente põe na água, do lado da vaca que está caída, ela bebe, é muito palatável. Então, ela tem prazer em tomar e, imediatamente, ela está recuperada de pé, pronta para outra. Ah, mas eu estava achando que ia falar só de mineral, você já mandou três, né? Ou seja, tem três em um, pelo menos, né? Pelo menos, pelo menos, né? E, de novo, quem está numa região mais de leite, Sprayful e Reviva são produtos realmente muito, muito conhecidos e com grande espaço no mercado, que o revendedor pode ajudar a fazer esses produtos chegarem ao pecuarista. E, no caso de gado de corte e gado de leite, a suplementação mineral, que a gente tem a linha completa, né? Desde a linha branca, proteico, proteico energético, ureado, enfim. Nós temos todas as soluções à disposição. E, quem tiver interesse, é só procurar a gente através do nosso site. E, com prazer, nosso time vai fazer uma visita. E, quem sabe, a gente monta uma parceria de grande, grande sucesso por muito, muito tempo. Maravilha! É isso aí! Obrigado, viu, Stefan? Obrigado a você! Olha aí, você, revendedor, fica de olho aí. Gostou desse vídeo? Clica aí, inscreva-se no canal, aperta o sininho aí, para você receber vídeos como esse, toda semana. É isso aí! Este papo de prateleira, a gente vai ficando por aqui com o Stefan Mihailov, presidente da Trau Nutrition. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL